E dê amor, por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você, como eu amei E que também vai te proteger Ah, que eu não te quero Me desgraça, só não esqueça que eu amei você Me divana a mim, só não esqueça que eu amei você Que eu amei você Como é o terceiro Por que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar E dê amor, por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você, como eu contei E que também vai te proteger E que também vai te proteger Pra cima, pra cima, levantou Me desgraça e me odeie Só não esqueça que eu amei você Espanhe, me odeie Só não esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno da terra 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 E aos dois pais caídos no chão Amar é muito fácil Difícil é esquecer Que um dia é todo amor que tinha Pra você, não percebi E não morre demais É muito tarde pra voltar Mas é muito tarde pra voltar Pra te dar um monte Pra cima, pra cima, levantou Me desgraça e me odeie Só não esqueça que eu amei você Espanhe, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me desgraça e me odeie Só não esqueça que eu amei você Só não esqueça que eu amei você E não esqueça que eu amei você Na palma da mão, segura aí Eu digo eu Eu digo eu Me desclare Me desclare Me desclare Me desclare Me esquece Me desplora Me levanta no chão Você é Yeah, yeah Oh, yeah Muito obrigado, Blumenau!